e nós temos vamos dizer não é um problema, mas uma responsabilidade muito grande porque na terça e na quarta-feira e na terça, quarta e quinta durante os ensaios sempre tem gente gravando, filmando, fazendo reels lá da USESP e chamada no festival sempre tem então assim, tudo está filmado até quando você está estudando tem que estar é, no meio do ensaio é melhor não errar porque pode ter alguém filmando, pode ter alguém gravando e pode ir eterniza isso é uma sensação, tem uma pressão muito grande em cima da USESP sempre mas isso é bom isso mantém o nível muito alto isso é muito gratificante, é muito legal de trabalhar lá, eu sou um felizardo, a verdade é essa é muito legal que é uma pressão muito grande que eu não digo eu sou um